Olá, eu sou o Rados e estamos de volta para dar mais um vídeo como vocês estão. Hoje um videozito pomposo de Dark Souls para vocês e vamos falar de coisas que não fazem o menor sentido dentro do jogo. Tá, Dark Souls é um jogo de fantasia e tem muita coisa que aplicada no mundo real não faria sentido. Sei lá, tem dragão, tem um gato falante no jogo, mas isso daí são coisas que podem existir. Por que não? Por que não pode existir dragão e gato falante? Eu estou falando de coisas que realmente não fazem sentido dentro do jogo, coisas que não se aplicam muito às regras do mundo de Dark Souls e ficam meio bugados os bagulhos, tá ligado? Eu vou explicando mais pra frente do vídeo e vocês vão entendendo ali a linha do pensamento. E então, antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e vamos falar das coisitas que vemos em Dark Souls e que elas às vezes não fazem muito sentido, mesmo no universo fantasioso do game. Vem comigo! Vamos começar com um fato que eu comentei em um outro vídeo e que foi o que mais me deu ideia de fazer esse vídeo, é o dano de queda no jogo. No Dark Souls tem dano de queda e dependendo da altura que você cair, ou você vai perder um pouco de HP, ou você vai perder muito HP, ou simplesmente você vai falecer porque a queda é absurdamente alta. E existem alguns chefes, inclusive, dentro do jogo, que você toma dano de queda logo ao chegar nele. Um deles é o Nito, que você tem que cair uma pequena parte alta e você cai na luta já com um pouco menos de vida. E também tem o Stray Demon, que você cai de uma altura consideravelmente alta e, óbvio, você perde vida ali e você perde até bastante vida o suficiente para te fazer gastar um extra logo no início da luta. E, tudo bem, isso aqui tá certinho, né? Você caiu, você toma dano. Perfeito. Porém, né? No Dark Souls 3, principalmente, eles gostam de brincar com isso, que é na DLC Ringed City. A Ringed City, ele gosta de colocar umas quedas livres. Não que eu não goste, eu adoro queda livre em jogos, mas é bastante. São dois chefes, tanto que são aqueles dois demônios lá no início da DLC, que você cai de uma altura enorme antes de chegar até a arena deles. E o próprio Midir, que você também cai de uma altura gigante para cair naquela arena expansiva do Midir. E adivinhem? Mano, aquela altura é o suficiente para você morrer, se você for pular de uma altura igual no jogo normal. Mas aqui não tem dano de queda aplicado, meu amigo. Então, você fica vivão, o que não faz o mínimo sentido. Tem parte de Ringed City que tem tipo uma roda de conjuração, que é como se fosse uma magia que segurasse o dano de queda. Tudo bem, mas aqui não tem esses chefes, não explica muito você não tomar dano. Então, é algo que realmente, pra mim, não faz muito sentido, esta queda nesse boss aí. Outra coisa que não faz o menor sentido, e é uma das coisas mais criticadas de Dark Souls 2, é a conexão de Iron Keep com o Earthen Peak. Esses dois mapas, eles se interligam de uma forma muito bizonha, e o que leva muita gente a se questionar sobre o level design de Dark Souls 2. Isso porque, quando você passa de Earthen, você pega um elevador, tá? E esse elevador sobe, você sai numa área cheia de lava, tudo diferente. Tipo, como assim? Quando você entra em Earthen Peak, você vê que, tipo, tem uma torrezinha e tal. Não tem como você subir um elevador e chegar numa área nova de lava, mano. Se você for ver um desenho mostrando de Dark Souls 2, realmente faz sentido a zona de lava, né, que é Iron Keep ficar ali no topo da montanha e tal, realmente. Mas, na prática, esse desenho não se aplica, porque é simplesmente uma subida reta. Não tem como você chegar no topo de uma montanha dessa forma de elevador. E se você for ver a galera que destrincha um pouquinho o jogo e vê a visão de fora, Agora, realmente, a ligação entre Earthen Peak e Iron Keep não tem sentido nenhum. É uma gambiarra que eles fazem, tipo um teleporte que muda de área pra outra de uma forma inexplicável. A não ser que você esteja entrando numa dimensão paralela. Mas aqui a gente não tem essa desculpa, né? Então, basicamente, Iron Keep, ele se conecta por uma torre e fica flutuando no espaço, no céu. Só essa, é o único jeito. Diferente de Ash Lake, muita gente fala, ah, mas Ash Lake é assim também, Que é um mapa de Dark Souls 1, pra quem não jogou. Você desce no meio de um pântano venenoso por um tronco de árvore E você sai numa área de uma praia totalmente expansiva. Existem teorias, porque isso é uma representação do mundo antigo de Dark Souls 1. Então, pode ser, primeiro, uma mudança de... Tipo, uma mudança mesmo de dimensão. Ou que o próprio mundo de Dark Souls, na verdade, está construído em cima deste lugar. E este lugar, são várias árvores que conectam dimensões diferentes. Por isso que você tem pessoas vindo de outros mundos te ajudar, porque são dimensões diferentes. É como se aquilo ali fosse cada dimensão de um jogador, talvez, de Dark Souls, Que seja conectado por uma dessas árvores. Tem uma explicação um pouquinho lógica, tá? É algo mais místico. Mas, Earthry Peak e Iron Keep não faz o menor sentido nenhum, velho. Nenhum. Outra coisa que eu, quando eu percebi, eu ri demais, foi o ferreiro de Majula, lá em Dark Souls 2. Simplesmente, ele não abre a loja dele, porque o portão está fechado. Você tem que pegar uma chave pra abrir o portão dele. Você tem que comprar a chave, né? Um pouco mais à frente do jogo. Mas, tipo assim, o bagulho tá fechado. Só que, as janelas estão todas abertas, mano. Tipo, tá tudo aberto. Não tem grades nas janelas. Dá pro cara entrar e fazer as coisas dele ali. Tentar abrir por dentro. Sei lá, tipo, não faz muito sentido você precisar ir lá longe, pegar uma chave pro cara começar a trabalhar. Pra mim, isso é desculpa. O cara tá com preguiça de trabalhar. E falar, se o cara pegar a chave, eu faço o meu expediente aqui hoje. Se não, deixa quieto. Porque dá, o cara pode passar ali pela parede, né? Já tá tudo quebrado mesmo. Quebra logo o resto da janela ali, né? E passa. Vai tranquilo, velho. Não precisa de um negócio pra abrir o portão de ferro que não está bloqueado o caminho de forma nenhuma. É, o sentido aqui meio que passou longe. Não faz muito sentido, não. Outra coisa, voltando aqui pro Azaleo Demon e pro Stray Demon, que são os chefes que você tem ali no início do jogo, né? Basicamente, quando você enfrenta o Azaleo Demon, que é o chefe tutorial do jogo, você avança. Depois você volta nesta área. Porém, quando você retorna, na mesma arena do chefe, na hora que você anda, o chão ele simplesmente cede. E você cai na área de baixo, que tem o outro, que é o Stray Demon, que você enfrenta. Que, inclusive, é o chefe que te dá um dano de queda desgracento. O que não vai muito sentido aqui é que, quando você enfrenta o Azaleo Demon no tutorial, aquele chefe é enorme, mano. Ele tem ataque, ele dá bundada no chão. Por que que aquele chão não cede com o Azaleo Demon? Mas quando você vai, às vezes você tá na capa do Batman, você tá um dead lá, só esqueleto, mano. Você pisa ali, o bagulho cede o chão. O que que aconteceu aqui, né? Então, é muito estranho isso. Não faz o menor sentido. Aquele bicho deve ter o quê? Umas duas toneladas, o Azaleo Demon. Então, no mínimo, que era só dele andar ali, só dele pular dali de cima do início, gera motivo pro chão ceder e você tem que enfrentar, logo no tutorial, dois chefes duplos. O que seria maravilhoso de se ver. Mentira, não seria, não. Mas, realmente, não faz sentido esse chão. Mas, não sei, sei lá, que a batalha contra ele deixou o chão meio que cedendo. E, coincidentemente, ele cedeu quando você pisou ali, só faltava mais uma pena. Sei lá, não tem muita explicação lógica pra isso. Outra coisa que não faz tanto sentido em Dark Souls é o ataque dos inimigos. Acontece que no Dark Souls, você, ao atacar, a física funciona diferente com os inimigos. Quando você ataca e bate numa parede, por exemplo, o seu ataque é parado pela parede. Tem uma colisão ali, faz sentido, obviamente, né? E, tudo bem. O problema é que com os inimigos isso não acontece. Por algum raio de motivos, os inimigos usam um cheat, velho. Porque, quando eles atacam, eles conseguem passar pela parede. Não existe colisão pras armas dos inimigos. O que é muito bizarro. Então, aconteceu já, deu morrer algumas vezes, inclusive. Que eu ia bater no inimigo, a parede me impedia de bater. E os inimigos conseguiam me atacar, consequentemente, me matando. É tenso. Isso não faz sentido. Eu não sei por que eles decidiram fazer isso. E não deixar a física aplicar igualmente pros inimigos, né, velho. Chacanagem. Outro aqui, nós temos o chefe, que também não faz o mínimo sentido. Eu, particularmente, não sei se existe algo no nível de história que tente explicar isso. Acho que não. Que é o Demon Fire 6. Basicamente, quando você vê esse chefe, é o quê? É um boss que tem tendência a fogo, né? É um boss de fogo. Ali, o seu próprio nome diz isso, né? Porém, ele é um chefe que, primeiro, não dá dano de fogo. Então, você não precisa usar nada de resistência a fogo. O que já é meio estranho. Mas, até aí, tudo bem. Porque a arma que ele usa, ela não tá imbuída com fogo, de alguma forma. Então, pode ser até uma explicação. Porém, o fato é que ele não é nem resistente a fogo. É um chefe pegando fogo. E o cara não tem resistência a fogo. Você pode usar armas com fogo, imbuída com fogo. E não vai, tipo, ele também não é fraco contra, mas ele não tem resistências. O que é um chefe que não faz tanto sentido assim, né? Um chefe que pega fogo constantemente. E ele não, tipo, ele não tem resistência a fogo. É estranho demais isso aqui. Embora, talvez, se a gente bolar teorias, possa surgir algo explicável. Eu não sei. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. E se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pela audiência. Beijo, beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui.